Continuamos com os nossos resumos da E3, desta vez com a conferência da Microsoft. Como esperávamos, a Xbox Scorpio foi finalmente revelada em todo o seu esplendor com direito a um nome Xbox One X. Se havia mais nomes para criar confusão ao consumidor, este foi definitivamente o pior. A consola é mais pequena que a Xbox One S, mais poderosa, suporta 4K, HDR, Dolby's Atmos e vai sair a 7 de novembro pela módica quantia de 500 dólares. Um bocado de pricing na minha opinião e não estou totalmente vendido nesta consola, tendo em conta que a maioria dos títulos também vão estar disponíveis na Windows Store, o que significa que vão estar disponíveis para PC. Por isso não vejo mesmo razões para realizar esta aquisição. Mas vamos falar de jogos, e a grande abertura foi com Forza Motorsport 7, o grande título de racing da Xbox. O jogo que tem um aspecto lindíssimo, apesar daquela framerate ter sido um bocado estranha, tem um montão de carros e ao contrário de mim, para quem é um fado de simuladores, parece que é uma escolha certa. De seguida, Metro Exodus, a sequela de Metro Last Light. Tivemos direito a uma sequência de ação, com alguma exploração, algum combate. A primeira impressão é sempre importante e acho que Metro conseguiu deixar uma muito, muito boa. De seguida, a revelação do próximo Assassin's Creed, intitulado Origin. O regresso à saga de Assassin's Creed parece-me um novo take na série com um loot. O modo de controlar animais roubado diretamente de Fire Cry Primal e o jogo parece-me ter muito mais componentes de RPG que os anteriores. Nota-se aqui algumas influências do Horizon Zero Dawn ou de Legend of Zelda, o que eu acho ótimo. Já há algum tempo que tinha perdido a minha fé nesta série e a Ubisoft conseguiu agarrar a minha atenção. Good job! Players Unknown Battlegrounds vai chegar às consolas na Xbox One X. O Battle Royale Shooter já está disponível para PC em Early Access e devido à sua imensa popularidade, parece-me uma boa aposta da Microsoft. E de seguida, eis um monte de trailers, das quais eis a minha primeira e única impressão. Deep Rock Galactic parece-me chato como tudo, não há maneira nenhuma de convencerem a jogar isto. State of Decay. Pensei que não havia maneira de tornar este jogo genérico de zombies ainda menos apelativo para mim, mas eis que introduzem um modo de construção. Não. Um novo jogo chamado de Darwin Project, um arena brawler com classe e diferentes habilidades para personagens, não me percebi muito bem, mas ninguém se dignou a vir explicar ao palco. Minecraft Crossplay para toda a gente! Mobile VR PC Consolas! Yeee! Não quero saber. Um título que me despertou a curiosidade sem dúvida foi Dragon Ball Fighters, com Z no fim. Um fighter hostil de Guilty Gear. Eu como pessoa que sempre testou os combates 3D over the shoulder dos Budokais e tem KX, isto é uma dádiva vindo dos céus. E vai ser o meu primeiro jogo de Dragon Ball em muito, muitos anos. Black Desert Online, o MMO com criação de personagens mais bonito de sempre, vai também a caminho da plataforma da Microsoft. E parece-me talvez a melhor alternativa para quem gosta de MMOs e quer jogá-los nas consolas. E além disso, passar horas intermináveis em constant grind. Last Night é um Blade Runner em pixel art, que não me percebi muito bem que tipo de jogo era, parece-me uma aventura com muito bom aspecto, mas preciso de mais malta, vai lá, mais trailer. The Artful Escape é um platformer de ritmo e sem dúvida um mini teaser que me chamou a atenção. Code Vein teve direito a mais um pouquinho de gameplay e este cruzamento de Dark Souls e anime parece-me um bom projeto para quem precisa do seu Souls Fix, tendo em conta que não temos novos Dark Souls no horizonte. Sea of Thieves precisa mesmo de mostrar algo que me chama a atenção porque até agora o jogo parece-me chato como tudo. A premissa de explorar ilhas, encontrar tesouros e ser um pirata com amigos show-me no mínimo aborrecida. O combate me parece floaty, a exploração não me cativou e no geral ainda não entendi o apelo deste jogo, mas se calhar é pá, não é um jogo para mim. Tacoma teve a sua release date para 2 de Agosto? Done. Super Lucky's Tale parece-me um platformer 3D com base old school, este título já estava disponível para VR. Tem um bom aspecto, mas depois de Yooka-Laylee não sei se este género sobrebebe ao teste do tempo. 22 de Setembro Cuphead vai finalmente ser lançado e aviso já que o Faço Ones neste mês. Quem me quiser oferecer uma prenda já tem aqui uma ideia, ok malta? Crackdown 3 não está morto, hooray! E o showcase foi franquíssimo, com direito a mais um trailer cheio de explosões e ação, mas mesmo assim não se viu nada de mais que não se tenha já visto. E de seguida, um monte de jogos debaixo da alçada da Xbox ID. Ashen é mais um Souls-like, não me parece nada de especial. Tem um artstyle minimalista e no geral... Life is Strange Before the Storm é a prequela de Life is Strange e para quem jogou o primeiro Life is Strange parece-me porreiro para expandir a história. Mas não vos posso dizer. Shadow of War também teve direito a mais um bocadinho de gameplay, mostraram como se pode recrutar as unidades, um bocadinho de habilidades novas e sinceramente o sucessor de Shadow of Mordor parece uma sequela digna do primeiro jogo. Se bem que extremamente mais complexa e isso pode ser muito bom ou muito confuso. Ori and the Will of the Wisps é a sequela do primeiro Ori e quero tanto, tanto jogar isto. Nota à parte, para quem viu a conferência em direto da Twitch connosco, aviso que aquilo foi um grande poeira que me entrou no olho, ok? E fechamos o show com o novo IP da Bioware, Anthem. Um jogo sci-fi e um gameplay que me pareceu muito reminiscente de Mass Effect, com várias classes para escolher. Drop-in e Drop-out Co-op. Lute, porque toda a gente saiu de ter loot nos jogos deles agora e com um aspecto muito, muito, muito promissor. Sou um vendido quando me apresentam jogos com um ambiente sci-fi pós-apocalítico e como tal não posso deixar de dizer que estou à espera de ver mais. Quero mais, Bioware. Vá lá, manda mais trelas cá para fora. O serviço de backwards compatibility vai ser estendido para a Xbox original, mas apenas um jogo foi mostrado e esse jogo foi Crimson Skies. Pessoalmente adorava ter visto Jet Set Radio Future ou talvez Shenmue 2, mas só vamos saber se estes títulos montar disponíveis mais no futuro. E com isto fechamos a conferência da Microsoft com um montão de jogos a ser mostrados. Um monte de jogos a correr em 4K na Xbox One X, mas agora quero saber o que é que vocês acharam desta press conference. A Microsoft conseguiu vender-vos Xbox Scorpio, desculpem, Xbox One X, algum jogo que vos chamou a atenção? Eu pessoalmente não posso esperar por pôr as minhas mãos em Cuphead e Anthem. Deixem-me todas as vossas opiniões nos comentários e não se esqueçam que estamos a assistir às conferências da E3 no Twitch. Por isso, juntem-se a nós e venham fazer-nos companhia. Eu sou o Pedro Freitas, até à próxima e fiquem consoladinhos.